E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo de mais comprinhas, minhas últimas comprinhas do ano. Eu acredito, ó, comprei no Mercado Livre, está aqui no meu nome, e eu tô aqui pra abrir pra vocês e falar o quanto eu gastei nessas comprinhas, ó pessoal. Então, ó, antes de começar, queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like de vocês pra tá nos ajudando, e pra tá nos ajudando a desenvolver cada dia mais nosso canal. Ajudando nosso engajamento também, que é super importante. Bom, eu já puxei aqui, ó, vou começar a abrir. Aqui é a empresa que distribui, Cici Fios, aqui tá os contatos dela. Então, ó, eu pedi, pessoal, isso aqui, porque é uma encomenda. Então, pra mim, tá fazendo, eu pedi esse aqui, é um dourado, só que ele é um dourado bem escuro, né? Mas é dourado. E depois eu vou tá falando direitinho pra ele, mas vamos lá. Deixa eu, ó, um big cone branco. Aqui, ó, deixa eu abrir. Pedi cores, mas que eu não tenho em estoque, ó. O lilás eu nunca tinha pedido. Eu vou tirando aqui, depois eu organizo e falo pra vocês. O verde bandeira, que eu fiz um tapete, depois eu vou ter que fazer outro, que eu gostei bastante. Ó, o rosa claro, né? O rosa bebê. Depois a gente vai ver direitinho aqui. E dois amarelo claro. Amarelo bebê. Deixa eu pegar aqui. E o amarelo ouro, que também é de encomenda. E foi por causa desse aqui que eu comprei. Tive que comprar mais linhas. Então, eu vou ajeitar aqui e já volto pra conversar com vocês sobre essa compra. Ó, pessoal. Primeiro que eu vou falar, eu comprei esse big cone aqui. Eu falei de encomenda. Então, eu tive uma encomenda de um conjunto de suplar de seis peças. Então, eu peguei e comprei. A pessoa pediu, ó, o amarelo ouro com o dourado. Esse dourado, ele tá até um pouco, digamos assim, escuro, né? Mas, ele veio como dourado. Eu peguei desse aqui, porque é pra dar mais um brilho diferente, especial. Aí, eu vou tá fazendo os acabamentos dele com esse, ó. E aqui tá o tex 957, um quilo e oito, fio seis. Eu vou tá fazendo com esse. Amarelo dourado. E o rosa bebê, eu peguei, eu nunca tinha pegado nenhum. Então, veio até, ó, já danificado aqui, mas deve ser quando descola um de outro. Esse rosa bebê aqui, eu nunca peguei ele. Nem tenho com o que usar, mas é sempre bom a gente tá comprando cores novas, porque às vezes a gente precisa. Outro que eu também peguei, foi esse aqui, ó. Porque às vezes você precisa de cores claras também, pra tá misturando, ó. Esse é da Apolo. Esse ali, eu gostei de tá trabalhando com ele. Eu comprei esse pra fazer um tapete, talvez do Palmeiras. E se eu fizer mais um tapete do Palmeiras, provavelmente é pra mim. Deixa eu pegar aqui o próximo. Esse aqui, pessoal, lilás. Esse lilás, eu nunca tinha comprado em barbante. Eu só compro ele no... Como é que diz? Em fio seda. Fio seda, eu já comprei bastante ele. E aí, ó, é... Eu... Como é que diz? Comprei ele. E comprei também... Deixa eu tirar aqui. O Big Cone branco, né? O Big Cone branco da Supreme, ó. De mil oitocentos e oitenta e um metros. Ele não é por, digamos assim, por peso. Porque aqui eu não tô vendo em nenhum lugar o peso dele. Mas, ele é pelo... Pela metragem. Eu comprei esse aqui também pra ter, aqui em estoque, porque eu tinha um Big Cone branco e acabou. E esses outros também por estoque. O único que eu comprei por encomenda foi esse aqui da Apolo, ó. Da... Esse amarelo ouro e esse daqui. Aí, eu tive que comprar, porque aqui na minha cidade não tinha mais esse amarelo ouro. Aí, eu resolvi comprar, por quê? Porque era melhor pra mim. Deixa eu agora explicar aqui sobre a questão do preço, pessoal. Ó, eu paguei... Duzentos e onze. Nessa compra. Então, eu vou ver aqui quanto ficou... Cada... Cada cone, ó. Três, seis... É... Cada... Cada... Cada Big Cone desse equivale a três unidades do de seiscentas, né? Desse pequeno. Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu comprei dois Big Cone, que dá igual seis... É... Mais cinco... Mais cinco, é... Pequenos. Então, total de onze, mais a linha lisa. Essa linha lisa aqui, a gente... Ele não me disse o valor dela. Então, eu vou ver se eu encontro o preço dela aqui na folha. Eu acho que não vai ter, só vai ter o total. É... Só vai ter o total aqui, não tem, digamos assim, o preço dela. Mas eu paguei duzentos e onze em onze cones de barbante e mais uma linha lisa. E assim, pessoal. É bom a gente fazer essas compras no fim de ano, porque quando começar o ano, a gente já tem material, tem estoque, né? Pra tá trabalhando. E eu sempre procuro trabalhar com o fio seis, porque assim, é um fio que serve pra fazer qualquer trabalho. Pode ser do suplá ao tapete, né? Que muita gente tem dúvidas sobre tá trabalhando com qual fio. Eu prefiro sempre trabalhar com o seis. Eu faço com o seis, porque o seis, ele não é tão grosso e não é tão fino. O fio quatro, você trabalhando ele com fio duplo, dá pra você fazer alguma coisa. Só que não compensa, né? Você tá comprando o fio quatro pra trabalhar com fio duplo. Melhor você comprar, então, o fio oito. E eu comprei já essas compras visando o início do ano, porque geralmente é assim. Às vezes, falta estoque, você não consegue comprar algumas compras. Tipo assim, ó, esse branco mesmo aqui, eu nem sei quando eu vou usar ele, porque eu tenho alguns cones ali fechados. Mas eu já quis adiantar, porque é uma cor que nunca vai... Eu nunca vou precisar dizer assim que não tenho. E é sempre uma cor que tá saindo bastante. Essas cores aqui, experimentais, tipo amarelo, lilás e... É mais pra fazer acabamento. Ou esse amarelo, não. Porque esse amarelo aqui, você pode fazer com marrom, com bege. E vai ficar muito bonito. Então, eu comprei ele mais pra fazer mesmo trabalho. E pra ter em estoque também. E esse aqui, eu comprei pra fazer um tapete. Daquele do Palmeiras pra mim. Porque eu fiz esse que eu fiz de encomenda e eu gostei bastante. Só que eu não ia deixar de ficar com... Eu não ia vender, deixar de vender minha encomenda pra ficar pra mim, né? Então, resolvi, já que eu ia fazer essa compra, eu resolvi já comprar... Pra mim fazer também... Esse... Esse tapete pra mim. Talvez eu escolha um modelo pra ficar maior. E... É isso, pessoal. Eu não sei onde vocês compram, as compras de vocês. Mas o que eu quero dizer é que é assim. Sempre que eu compro, vem do jeito que eu peço. Principalmente agora que eu tenho contato direto com o vendedor. Então, pra mim, é muito importante. Mesmo que saia assim, ah, tá caro. Em outros... Armarinhos tá mais barato. Tipo, tem muita gente que compra no São José. Tem gente que acha que é mais barato na Shopee. Só que assim, você vai ver as condições de frete pra sua região. E você vai ver se compensa ou não. Eu, por exemplo, na Shopee, muita gente fala, ah, compensa. Não compensa pra mim. Nunca sai de 100% o frete grátis. E no Mercado Livre, eu conversei com ele. Ele falou, a partir de 202 reais, eu consigo fazer frete grátis pra você. Então, eu preferi comprar uma compra maior. Pra vir o frete grátis, do que eu pagar o frete com uma compra menor. Que provavelmente ia pagar a mais. Então, é sempre bom a gente ter, assim, uma noção. Pra tá fazendo umas coisas, digamos assim, mais cabíveis. Por exemplo, às vezes eu podia pagar 2 ou 3 reais a mais por causa do frete. E eu comprando 2 ou 3 unidades a mais, eu ia ganhar em compensação do frete. Então, a gente tem que ter mais ou menos isso. E procurar sempre as melhorias pra gente, pessoal. Porque, assim, é muito fácil a gente encontrar qualquer preço no mercado. Mas o que vai ser de benefício pra gente é mais difícil. Então, pessoal, é isso. As comprinhas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado das cores. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.